Pra fechar com chave de ouro, vamos ver se vocês conhecem isso aí, ó. Todo mundo pede da rua, isso aí é da rua, acho. Música Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café da cuma. Fala daí, Coral, fala daí. Música Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café da cuma. Trancando dentro de mesmos, ontem, acelhando o cuma. Eu tomo café, que é pra não chorar. Eu nunca vou ver preta quando o sol vai brilhar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café da cuma. Eu tô sentado no cuma. Eu tô sentado no cuma. Eu tô sentado no cuma. That's right That's right That's right That's right That's right